Galera de Minha, hoje eu estou aqui trazendo o primeiro vídeo de Adol de Miner, que eu estou aqui jogando. E eu vou pegar aqui o meu pé aqui. Não sei quando vai ser esse vídeo, porque tem muito difícil aí. Mas vamos lá. Não sei se deve ir aqui a comer aqui, que saiba nessa volta. Só que não vou comprar ela, porque só vou comprar ela de segunda. E esses que se perguntam, que segunda? Vou tentar conseguir o dragão da menina aqui. Galera. Eu vou lá, deixa eu pegar um veículo aqui. Peguei minha limousine. E aí, galerinha, também não se esqueça de se espirar o meu pé. E aí, a gente vai ver o que está falando na escala. E aí, eu estou me arrumando e dirigindo. É. E aí, você está gravando. O filme que a minha metáfora na minha escala. Desta linha... Mozes... Chega... E o filme... Tchau, tchau. 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 Tchau.